Feliz 2018, que eu não tinha nada ainda, voltei, voltei mesmo, tá gente, voltei, graças a Deus, ai, tô tão feliz de ter voltado. Onde você virou os anos? Eu virou os anos da minha casinha aqui em São José mesmo, viu gente, quietinho, com meu cachorrinho, né, isso é bom, né, só. Bom demais, mas como dizia meu amigo, meu grande mestre, meu pai, virou o calendário, mas você também tem que virar o seu jeito de ser, porque senão tudo continua a mesma coisa, né. Passa aqui pertinho da gente, não falando nisso, nosso lindo, querido Zai Verde tá de volta aqui, mas antes de começar sempre o nosso bate-papo, tem a mensagem pra aquecer um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Se preocupa não, daqui a pouco as coisas mudam, as coisas se ajeitam e entram no devido lugar. Não tenha tenta pressa, só não demore muito também, porque você nem sempre tem o tempo que acha que você tem. Simples assim. Esse é o nosso toque de hoje, Zai Verde, o que que tem no programa? Bora começar o ano, Solange. O ex-governador do Amazônia, José Melo, volta pra prisão, Temer é diagnosticado com infecção urinária e médicos pedem repouso. Que tal conversar com a gente durante o programa? Pra fazer sua pergunta, então, anote os contatos. E tem sorteio pra você, sim, nas redes sociais. No Face, um kit Tracta. Você vai começar esse ano linda demais, então você vai compartilhar, vai curtir e compartilhar. Nosso Face tem a fotinho, tá? E lembrar também que no Instagram tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Faço demais o acesso, então, arroba falando nisso band e participe também. Bora conversar, aprender bastante. Hoje é dia de perrengue, dia do nosso direito. Muitas vezes você sofre com problemas no condomínio, mas nem sempre é com o vizinho. São com as contas. Você mora num prédio, num condomínio legal, mas a conta nunca fecha, sabe como é que é? Paga, 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 mas a conta nunca fecha. Solange, tem muita gente que fala assim, olha, o meu síndico, ele não tá dando conta do recado e eu não sei mais o que fazer, porque parece que é uma tirania. Ninguém consegue tirar homem de lá. Então, tirania de um lado, falta de pagamento do outro e aí você que tá pagando direitinho o condomínio sofre com isso. Como é que você pode defender o seu direito? Como é que de repente os condôminos aí podem garantir que tudo funcione direitinho? Ele tá aqui no nosso primeiro dia do seu direito, né? O advogado Silvio Freire. Doutor Silvio, muito obrigada por estar aqui com a gente. E aí, doutor, chega junto, vamos conversar, verdade, né? Obrigada, doutor. 2018, doutor, obrigado. Fica à vontade, vamos conversar. Eu lembro que Paulo falou 2018, eu lembro do bug do milênio, sempre eu lembro, mas vai acabar o mundo em 2000. Já passou 18 anos, gente. Arrebata, viu, senhor. Ainda bem que não funcionou. Ah, mas que dia, se você podia voltar, podia nesse ano, né, gente? Pode, pode voltar pra dar ano de eleição. Ele podia voltar antes da eleição, né? Antes, antes, eu acho. Dá um jeitinho aqui. Doutor Silvio, muito obrigada, um lindo e iluminado ano pro senhor aí. Obrigada por estar aqui no primeiro dia útil, né, do ano de 2018. Eu quero começar falando, falar antes de falar dos condomínios, dos condôminos, das pessoas que estão com problemas de atraso, etc e tal, falar daquele condomínio, seja de prédio ou de casa, que muitas vezes tem muito inadimplente e não consegue manter a ordem, não consegue pagar conta de luz, não consegue pagar conta de água. Qual que é a saída, de repente, que esses condomínios podem encontrar? Existe uma saída? Sim, existe uma saída, com certeza. Primeiramente, tem que ser entendido que um condomínio, assim como qualquer outra empresa, qualquer outro local, tem uma arrecadação e tem dívidas a serem pagas. E isso, logicamente, tem que contar com a arrecadação. Como você falou agora há pouco, o síndico, a tirania do síndico. Muitas vezes tem que se entender que o síndico não tem o dinheiro para fazer os pagamentos. Então, muitas vezes, não depende dele somente. Então, a primeira coisa, a consciência do rateio da despesa. É dimensionar qual que é a despesa do condomínio para poder chegar a um valor razoável e, a partir disso, dividir isso com os condôminos para que seja viabilizado esse pagamento. Caso haja um... Uma inadimplência. ...extremamente alta, ao ponto da pessoa chegar e falar assim, olha, não está dando mais, tem que ser repensado, com certeza. Existem, sem dúvida, empresas garantidoras, garantidoras de receita condominal. Elas fazem um aporte da receita condominal, a conta do condomínio, e passam a cobrar os inadimplentes. Ou seja, essa empresa, ela paga tudo aquilo que o condomínio precisa mensalmente. A receita do condomínio. A receita do condomínio. Se for, sei lá, 100 mil, ela paga os 100 mil. E aquele que estiver devendo, a empresa vai cobrar de quem está devendo. Exatamente. E assim, quando ela consegue receber, ela faz o ressarcido da garantia da receita. Ok. Luquinha, manda beijo para Alagoas, Brasília. Ah, que delícia. Um beijo para todo mundo aí, aqui do Vale, mas de fora também do Vale, que está aqui com a gente pelo Face, né? Uma pergunta interessante. Aliás, todo tipo de pergunta relacionada a esse assunto, pode mandar, tá? Essa querida comenta que precisou usar o instrutor do prédio para apagar esse fogo e começou no fogão dela e devido a esse curto que teve uma parte elétrica dentro do fogão. Ela quer saber se ela é obrigada a pagar a recarga desse aí, né, desse extintor que ela usou, sim ou não? Porque ela disse que usou para evitar um dano maior aos condôminos. Ela quer saber se, de repente, ela tem que pagar mesmo isso. Olha, é uma questão de bom senso. Logicamente, se a pessoa usufruiu do extintor para evitar um mal maior, é obrigação do condomínio, por uma questão até de AVCB, né, auto de vistoria do cor bombeiro, uma série de legislação pertinente a instalações prediais, ter o extintor em bom estado de funcionamento. Em bom estado de funcionamento. Então, é obrigação do condomínio repor essa carga no extintor. Se é cobrado ou não, normalmente não. É obrigação do condomínio, tá? Ah, ok. É o uso comum. Ok, então. Bom, muita pergunta sobre, eu atrasei um dia, já posso perder o apartamento? Quando? Em qual situação? Se o apartamento é único? Se a pessoa pode perder em caso de atraso de condomínio? Tem bastante coisa aqui, viu, Luquinha? E até mesmo sobre a participação dessa pessoa que está em dívida com o condomínio nas reuniões de condomínio. Se ela pode ter voz ativa ou não. Já, já a gente conversa com vocês, então. Mas agora a gente fica bem informado com a Sol e o Marvin Pinho e as notícias da redação. Coisas de Brasil, né? O país da terra do nunca. A Polícia Federal investiga se um chefão de um cartel de drogas no México tentava estabelecer conexões aqui no Brasil. Mais detalhes com ele, que hoje está com a gente, o nosso querido, amado repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde também ao Lucas e aos amigos do Falando Nisso. O chefão aí do cartel, José Gonçalves Valença, conhecido como Tchepa, foi preso, sim, no Ceará. E segundo as investigações, essa não foi a primeira vez que ele veio para o país. Esses traficantes fortemente armados pertencem à organização criminosa mais violenta e de maior poder econômico do México. O cartel Ralisco Nova Geração, que vive basicamente do tráfico internacional de drogas. Eles matam e provocam pânico para dominar regiões do oeste do país. Em 2015, integrantes do bando chegaram a derrubar um helicóptero militar com um lançador de foguetes. Seis soldados morreram. Procurado pelas polícias do México e dos Estados Unidos, um dos líderes do grupo foi preso na semana passada aqui no Brasil. José Gonçalves Valença, o Tchepa, passava as festas de fim de ano com a família em uma área de luxo do litoral cearense. Tchepa estava com documento falso da Bolívia em nome de um mexicano. A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal, baseado em um pedido de extradição feito pelo governo dos Estados Unidos, que o acusa de tráfico de drogas. A Polícia Federal investiga se Tchepa, que é o operador financeiro do cartel Ralisco Nova Geração, estava no Brasil estabelecido negócios no esquema do tráfico internacional de drogas. Desde que fugiu do México em 2015, o traficante estava morando na Bolívia. Neste período, essa não foi a única vez em que esteve no Brasil. A Interpol apura a suspeita de que o cartel tenha comprado um time de futebol na Bolívia para usar na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Pois é, vieram parar onde? No País das Maravilhas, né? Vai ser preso e daqui a pouco pode ser solto também. O Marvin, o ex-governador do Amazonas, José Melo, ele voltou para a prisão. Qual foi a acusação? Pois é, o José Melo voltou para a prisão, sim, por suspeita de comandar um esquema de desvio de verbas na saúde do Estado. José Melo, do PROS, foi preso novamente numa nova decisão da Justiça Federal. Na primeira vez, há duas semanas, a prisão temporária foi convertida em domiciliar. Quatro ex-secretários de governo também estão presos provisoriamente. Todos são suspeitos de participar de um esquema de corrupção que desviou 50 milhões de reais de repassos do governo federal para a saúde do Estado. José Melo teve o mandato cassado em maio por compra de votos. Após nova eleição realizada em agosto, Amazonino Mendes, do PDT, assumiu o cargo. Vamos ver se em 2018, Luquinha, vai faltar cadeia ou tornozeleira para todo mundo aí que está praticando a corrupção nesse país. Já faltou em 2017, né, Sol? Faltou, né? Eu sei que quem abriu a fábrica... Estão tirando a tornozeleira também, né? O Gilmar Mendes tirou a tornozeleira do garotinho. É uma troca de pulseirinha, né, no pezinho, né, Solange? É lindo, né? A Sol estava comentando comigo aqui que foram 987 acidentes nas rodovias federais aqui no nosso país neste final de ano, ou seja, muito acidente mesmo. Como será que estão as estradas, o movimento neste momento? Marvin, estou com imagens da Tamoios aqui, a gente conversava mais cedo também. Parece que na Dutra está tudo tranquilo, mas nas Serras está complicado. Exatamente, Lucas. O que acontece? Na rodovia dos Tamoios e também a Oswaldo Cruz tem um fluxo muito grande agora de veículos, que é o pessoal voltando para casa depois desse final de semana prolongado, de final de ano, né? Então, no trecho de Serra da Oswaldo Cruz e no trecho de Serra da rodovia dos Tamoios, no caso da Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, e da rodovia dos Tamoios, sentido São José dos Campos, o motorista encontra a lentidão, sim, precisa de paciência. Na Tamoios ainda tem mais uma retenção no trecho de Paraibuna, que tem ali uma interdição de faixa por causa das obras, que estão paralisadas agora, mas em outros períodos são realizadas, então tem a interdição de faixa. Então, o motorista também tem uma redução de velocidade ali. Tirando isso, faz uma boa viagem nessas rodovias. Na rodovia Presidente Dutra, Lucas, o motorista faz uma boa viagem em quase toda a extensão da via, só no trecho de Pinda, agora ali, entre o 86 e 89, que tem uma lentidãozinha nos dois sentidos, tanto sentido São Paulo quanto Rio, mas é por causa do pedágio e também por causa desse alto fluxo de veículos, né? Das pessoas que estão voltando para casa. Perfeito, Marvin, obrigado e uma boa tarde para você. Movimentado sim e parada também a balsa, Solange. Máxima, a gente espera aí de duas horas de espera para quem está em São Sebastião, olha quanta gente atravessando para a balsa e para a Ilha Bela e quem volta de Ilha Bela para São Sebastião, duas horas e meia de espera, muita gente aproveitando realmente aí o feriadão que foi para o mundo. Eu vou sargar. Está tudo aproveitando, né, Solange? Tem gente saindo, mas tem gente vindo para a Ilha Bela também, né? A gente vê que está puxado mesmo o trânsito, paciência para o motorista. E a gente conversa sobre o tempo agora, porque hoje à tarde, apesar do calor, vem chuva, aliás, devido ao calor também, né? Máxima de 26 graus em Campos do Jordão, previsão de chuva na Serra, aqui no Vale também, máxima de 32, tanto em Lorena quanto em Taubaté e 31 em Jacareí. Já o litoral norte também vem chuva, chuva forte, máxima de 30 graus em Caraguatatuba e Ilha Bela, máxima de 32 graus. Destacar aqui a cidade de São José dos Campos, hoje com previsão de chuva, mudança de tempo um pouco, máxima de 31 graus, mas a temperatura cai mesmo para quinta-feira, máxima de 27 graus, sem previsão aí de sol, mas o tempo nublado com chuva durante todo o dia. E a gente conversa com vocês o próximo bloco sobre o presidente Michel Temer, só, ele está com infecção urinária, está com dor para fazer xixi. Está esquisito esse negócio. E a gente já fala sobre isso com vocês no próximo bloco, não sai daí não, que a gente já volta. E a gente já volta, não sai daí não, que a gente já volta, não sai daí não, que a gente já volta.